Boas festas para todos! Olha que eu quero aquela música bonita! 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 Uma estrofe? A estrofe completa! Olha a cabeça! Ah! Afinal disseste uma coisa a sério! Corto-as à entrada! Aqui está o chiquinho! Ainda bem que meteste aqui o teu senhor! Acaba na batida! Mas é mesmo! Foi mesmo! Somos todos! Neste dia de festa alegremo no senhor! Aleluia! 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 Cristo ressuscitou! Aleluia! 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 Este é o primeiro! Este tem que ser o primeiro! Espera aí! Menta aqui! Menta aqui! Menta aqui! É verdade! É assim nunca dá! 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 Ah! Que a venção de Cristo ressuscitado! Assista este lar! Nele haja sempre paz e amor, pão e saúde! Hoje e para sempre! Amém! Amém! Aleluia! 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 Pra mim parece uma eternidade Que fez o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ora, cá temos os outros sonhos Ora, viva, viva, viva É tudo que estás pequeninas Estou desgraçada, minha vida com as portas Não é só uma vez esperando Não há uma porta à minha altura Calma Está aqui outra vez? Não Neste dia de festa alegremo no Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Que a bênção de Cristo ressuscitado Assista este lar E nele haja sempre Paz e amor Pão e saúde Hoje e para sempre Amém Amém Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cristo o nosso Cordeiro Pascal Foi mulado Amém Eis o dia que fez o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia! Olá! Agora vai na sua casa, não é? Olá! Agora ele está tirado. Tá! Boa festa! O que é isso? Sou! Ah! Ah! Eu disse que era a Maria... A senhora não viu... Ela tinha conhecido, apanhou a arte da Maria... A outra Maria dela... Ele pensava, eu que me... Eu, primeiro, não sei a tua casa... Ele foi a primeira companhia para aqui... Neste dia de peste alegramo no Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que a venção de Cristo ressuscitado assista a este lar e me alaja sempre paz e amor, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi inubilado. Eis o dia que fez o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Uma santa paz. Aleluia, aleluia. Olha lá, olha lá, aparelho! O que é, as águas está aqui? Ah, daí, mete aí qualquer coisa para mim também. O que é que é isto? Isto é para ti e para mim? Isto é o que? Não sei. Isto é o que é isto? Cheira, cheira que sabes. Não partas aos copos, ô dono. É pá, eles cheiram, não sei o que é que cheira. Os ovos estão lá, se forem produzidos, já não foi uma partida. Olha! Então querias levar aos cruzes? Não é tradição, era os ovos. Ah, eu não era. E doce. É doce. E então não faz aqui um pedidinho com esta malta comigo, nós vamos com eles, faz aqueles puros de água. Você põe no estádio e já. A guarda dentro está à frente. A vocês se preocupam que não sabemos o que está aí. Nós para beber, estamos para nós. Elas não podem ver água. Elas não podem ver água. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Neste dia de festa alegremo do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A benção de Cristo ressuscitado assista este lar e nele haja sempre paz e amor, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imulado. Eis o dia que fez o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Uma Santa Páscoa para todos. Obrigada. Muito obrigada. Uma Santa Páscoa. Uma Santa Páscoa. Obrigada. Agora vamos para esse lado. Neste dia de festa alegre do Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora o que é? Estão mais. Que a venção de Cristo ressuscitado assista a este lar e nele haja sempre paz e amor, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo o nosso Cordeiro Pascal foi molado. Eis o dia que fez o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado. 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 Poucas pedras. Aleluia, 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 aleluia. Deus Cristo, o nosso Cordeiro Pascar, foi molado, eis o dia que fez o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santa Páscoa para todos. Obrigado, igualmente. Obrigado. Desrespeço. Por aqui. Pois, não faças como o outro. É só o contrário. É do Cordeiro. Muito bem, tem qualquer coisa para mim também. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É do Cordeiro. Não, não. Ele disse para mim, estou aqui em casa, vais beber dulce que comigo. Mais nada. Só vou fazer o patrão. Não dá? Eu lhe impredi? É para... para lindar. Chega o que é mais. Chega. Eu gosto mais dos milhotes. Olha, pega aí. E aí E aí Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que a venção de Cristo ressuscitado assista este lar e não haja sempre paz e amor, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi-me um lado. Eis o dia que fez o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santa Páscoa para todos Obrigada, igualmente Obrigada